Pomerode é uma cidade localizada no Vale Europeu, no interior de Santa Catarina. A região, que foi colonizada por imigrantes alemães, é conhecida nacionalmente pela qualidade de seus produtos, por suas belas paisagens naturais e pela gastronomia diversificada. E é em Pomerode que se encontra a Nugale, uma das poucas marcas do Brasil a fabricar o seu próprio chocolate. O principal ingrediente do chocolate, o cacau, é uma planta nativa da América Latina. E por causa do clima quente e úmido, no Brasil é cultivado principalmente na Bahia, a sombra das árvores nativas. Os frutos após colhidos são abertos e suas sementes vão para tanques de fermentação, onde desenvolvem o sabor. Depois, são espalhadas ao sol para secagem, embaladas e enviadas da Bahia para Pomerode. Todo esse processo segue padrões especificados pela Nugale, que só usa em seus chocolates frutos especiais, denominados cacaus gourmet, que definem a personalidade do chocolate. Seguindo os padrões de qualidade dos melhores chocolates europeus, o chocolate Nugale se destaca principalmente por só utilizar os ingredientes mais puros, como a amêndoa de cacau e a baunilha natural. Já na fábrica, as amêndoas são separadas, torradas e moídas, e posteriormente misturadas aos outros ingredientes para formar a massa de chocolate. Essa massa é conchada e refinada, para realçar os aromas e dar ao chocolate sua textura lisa e aveludada. Os chocolates Nugale são conchados por até 72 horas, garantindo a plena maturação dos sabores. O chocolate líquido vai para a temperagem, onde recebe um choque térmico e é moldado em seu formato final. Todo o processo é automatizado e recebe o acompanhamento de profissionais qualificados, garantindo assim o melhor sabor. Os chocolates Nugale recebem menos açúcar e contêm teores de cacau mais elevados, com concentrações de 45% até 80%. Por isso, são altamente benéficos à saúde, pois o cacau é uma fruta rica em flavonoides, um poderoso antioxidante. Sem abrir mão das tradições dos melhores chocolates, a Nugale está sempre inovando. Produziu no Brasil o primeiro chocolate 70% cacau, o primeiro chocolate com cacaus de origem única e o primeiro chocolate dietético com adoçantes naturais. O lançamento mais exclusivo e de edição limitada é o bombom com pericó Ice Wine. Uma união de um chocolate superior, feito com 80% de cacau de origem única e um recheio cremoso do primeiro e único vinho do gelo brasileiro, produzido pela vinícola Pericó. Uma combinação perfeita, com intensas notas aromáticas de frutas brasileiras. Nugale. Do cacau ao tablete, o melhor chocolate. Do cacau ao tablete, o que você deixa o uso do gato, Legenda Adriana Zanotto